Olá, eu sou a Joema, sou engenheira florestal e também escritora. Eu sou colunista do Observatório de Comunicação Institucional, onde eu escrevo sobre sustentabilidade em uma linguagem acessível para qualquer público e também tenho uma coluna que é Sustentabilidade e Literatura, onde eu compartilho crônicas minhas que têm um pano de fundo à natureza. Sou colunista também do FaceTubes, onde eu contribuo toda semana com textos meus, prosa e poesia. Bom, eu vou ler alguns poemas meus, onde eu misturo a engenharia florestal com a literatura. Sempre foi um conflito essas minhas duas polaridades, até eu brinco que dentro de mim existe uma Atena e existe uma Persephone. No primeiro momento as duas se degladiavam, até que elas fizeram um acordo. Então eu digo que a engenheira florestal vai para campo e quem escreve coloca no papel os dados que a engenheira florestal coleta. Então eu misturo questões técnicas em poesia, nas minhas prosas, e é isso que eu sei fazer. Então eu vou ler alguns poemas meus, que estão no livro Luas e Hormônios. Esse livro aqui, ele já completou 10 anos. Ele também já está com uma versão e-book disponível na Amazon. E em breve eu espero estar com outros livros, já estou com alguns livros maduros, que está na hora de ser editado. Então no máximo, até o ano que vem terão outros livros. Então eu vou ler o poema, vídeo verso, é um poema que eu gosto muito. E não parece, mas ele está com vários termos de engenharia florestal. Não se assuste com a fotografia. Revelo mais que não avança para fora e só. O belo do externo, revestido de sentimento momentâneo, até persistente. Periódico no mínimo, sanado com parcelas temporárias de humor, permanente nas polaridades. O custo é a produtividade, em função da variabilidade, constituindo a curva biológica, não diferente da vegetativa. Por isso, não pense um pouco antes de não fazer nada. O contrário revela a semelhança do antagônico estado em que estamos, da correria dano-prano para o fértil final úmico. Vou ler mais um poema que também não parece, mas está cheio de termos técnicos da engenharia florestal. O título já é uma fórmula. Uma fórmula de estatística. Caldo integral. Se faz questão da minha submissão, assuma tua condição, Mas me deixe leve No deleite de seu supra-sumo Sugar o ventre de tua boca Não me incomodo Basta o incômodo Para estar alheia Garantia de venda e falsa estima Da regressão pouca Imposta o meu fraco sentido Linearizada com a tua condição Agora feche a porta E descanse ao som do seu ego Conforme eu coloquei, Houve um conflito entre a engenheira e a escritora Depois que eu assumi as minhas polaridades, Começaram a fluir projetos Eu participo de um grupo de ecocrítica A partir desse grupo Eu estou envolvida num livro Onde eu escrevi um capítulo Que é parte do projeto Sobre o Henry Thoreau O Thoreau, ele foi um naturalista E ele escreveu vários livros Então, esse escritor naturalista Ele já tinha uma percepção Dos princípios da sustentabilidade Já no século XVIII Baseado no Thoreau Eu escrevi um capítulo Onde eu foquei na família das mirtácias Que são das frutinhas Que uma grande maioria das pessoas Tem contato, né? Que é pitanga, a jabuticaba, a gabiroba A goiaba E são frutinhas que nos acompanham Desde pequenos Então eu acabei escrevendo um texto Baseado no Thoreau Aí eu misturei a engenheira florestal Que escreve uma parte técnica Com a escritora Que aí ela deu uma polida no texto Eu participei de um projeto também Muito legal E os poemas estão disponíveis no YouTube O projeto foi do programa Papagais do Brasil Uma amiga minha me pediu Para escrever um poema Sobre cada papagaio Que é estudado no programa Então eu escrevi poemas Baseados no comportamento Desses animais Na autoecologia deles E o presente que eu ganhei Foi que esses poemas Foram lidos por crianças E foram feitos vídeos E esses vídeos estão disponíveis No YouTube Do programa Papagais do Brasil Eu tenho utilizado muito Esse meu conhecimento A minha vivência de engenheira florestal Na produção dos meus textos No FaceTubes existem várias crônicas Que eu coloco Filosofia Eu coloco Paisagens Conhecimentos mesmo técnicos De uma forma suave E literária Então isso é o meu perfil Eu não tenho Uma escolha De um gênero literário Eu escrevo Eu não consigo me definir Em um gênero literário Porque isso me enjoa Eu preciso Avançar em outras possibilidades Eu preciso Inovar meus textos Mas Eu sempre utilizo Esse meu conhecimento Da engenheira florestal Para a produção Da minha Dos meus textos literários Então essa é a minha cara Na literatura Eu vou ler mais um poema meu Esse poema Já foi bem publicado Deixa eu localizar ele aqui Eu perdi Eu não consigo ter tempo Para memorizar meus poemas Então eu tenho que ler Então vamos lá É o Cairós Rio de Meandros Rio do equilíbrio Da sabedoria Daquilo que envolve o cosmo Que respeita a dança Que envolve e resolve o corpo Biológico Biológico Mental O masculino E o feminino A essência individual Rio de Meandros Processo que deságua A consciência de ser De cada extremidade A base pedra Formando lodo Para atingir um terreno palpável Biodiverso Rio do processo Que deságua Na produção da alma E em si Então é mais ou menos Isso que eu faço Textos meus Estão então Disponíveis No FaceTubes No Observatório De Comunicação Institucional E Eu também Participei De várias coletâneas Nacionais Internacionais Dentre elas Mulherio das Letras De Portugal E também Mulherio da Lua Então é um prazer Poder Fazer parte Desse grupo E Agradeço a oportunidade De estar aqui Nesse terceiro Encontro Do Mulherio De Portugal E Desejo sucesso A todas